Galerinha Pipocando Música começando e dessa vez com a participação mais que especial do cantor Ziba Isso aí mano, muito bem vindo Prazer aí, tá aí Irado Se você não conhece o nome desse cara aqui, com certeza você já ouviu e muito as músicas dele nas rádios Que inclusive tomou um bando não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo né mano Então vem saber mais sobre o Ziba e também relembrar outras músicas brasileiras que bombaram na gringa Música Bom, antes de mais nada Ziba, de fato parabéns pra caramba mano pelo sucesso Pô, valeu cara A música Hear Me Now é mais tocada tipo no Spotify velho, a tua voz é a voz brasileira mais ouvida no mundo Música E mano, como você se sente com essa história toda? Cara, eu tô tipo, muito grato a tudo assim, foi muito rápido né, foi minha primeira música eletrônica Tipo, foi a segunda música profissional mesmo assim, que eu lancei Que animal Então foi muito rápido assim, ainda tá saindo tudo muito rápido pra mim É um susto de eu estar aqui assim, de conhecer você, de estar aqui assim Cada lugar que eu chego parece que eu tô vivendo um sonho assim né Cara, Hear Me Now foi uma música que ela, ela foi feita numa vibe muito descontraída Começou eu e o Bruno Martini, que também é o produtor da música A gente tava numa energia tão boa, que acho que isso que fez a música E ela também tem uma mensagem legal, que a galera se relaciona de uma forma positiva Não é nenhuma mensagenzinha bobinha, é uma mensagem que fala uma coisa mais profunda assim E ao mesmo tempo, é super susto de ouvir né Mas galera, Hear Me Now não foi a primeira música brasileira a emplacar nas baladas internacionais Nos anos 90, as pistas da Europa foram dominadas pela Corona É verdade This is the rhythm of the night The rhythm of the night The night Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life Bom, você com certeza já ouviu essa rhythm of the night, que foi um hit, cara, gigantesco Mas cara Eu ouvia nas matineses, vou te falar, Krypton, eu tava lá Pouca gente sabe que essa música foi cantada por uma brazuca, cara O verdadeiro nome dela é Olga Maria de Souza Eu conheci ela, sabia? Fazendo Que legal Fazendo Altas Horas, cara Que novidade A gente fez o Altas Horas junto Eu fui fazer uma participação com um entrevistado E ela foi lá fazer um musical Porque era um especial dos anos 90 Que demais Foi feito recentemente Mas aí eles tavam trazendo tudo que bombou nos anos 90 E ela é quase um meme dos anos 90 E aí eu fiquei tipo assim Caraca, eu tô conhecendo a Corona Ela nasceu em Vigário Geral no Rio de Janeiro E embarcou pra Itália depois de um conselho do Pelé Ah, o Pelé é conselheiro, cara Não A música ganhou disco de ouro na Itália, na Inglaterra e na Espanha E acabou virando um clássico global, tá ligado? Tanto que tem banda internacional fazendo versão até hoje dessa música Se liga nessa versão aí do Bastille Ziba, já que a gente tá falando aqui de Eurodance e música eletrônica Você acha que você se encontrou nesse estilo, cara? Você pretende fazer parcerias com outros DJs? Eu acho que sim Se rolar umas parcerias legais eu ainda quero fazer Eu quero agora voltar um pouco pro meu som, né? Sem muita collab que fuja muito da minha originalidade Que é mais um indie rock Claro que tem pop junto Hoje em dia virou mais um pop e rock É tudo uma mistureba, né? Mas, claro, tô sempre aberto pra colaboração com DJ Com outros artistas Eu tô querendo fazer coisa até com... Pra aqui pro Brasil eu queria fazer uma collab com alguém Do pop, sei lá, Ana Vitória, Thiago York e Malu Magalhães Não é algo também que eu tô tipo Putz, agora só vou fazer eletrônico Enfim, seguindo aqui com a nossa lista A gente tem o Rap das Armas Que você tá ligado, vai Rap das Armas foi um grande hit aqui no Brasil Da dupla Sidinho e Doca Um funk que ficou muito famoso por aqui Quando entrou na trilha sonora do Tropa de Elite E como o filme bombou lá fora A música acabou pegando a carona no sucesso do Capitão Nascimento E graças a um remix Ela chegou ao topo das paradas na Holanda e na Suécia E a melodia do Fez tanto sucesso que acabou virando canto de torcida de futebol no Suécia É verdade Dá uma olhada nisso aí Ziba, será que a gente consegue improvisar aqui uma versão de Herminal pras arquibancadas? Lógico E Ziba, por que que você sempre compôs em inglês, cara? É porque você morava fora? Foi uma opção de abranger? Cara, eu comecei... Bom, eu nasci nos Estados Unidos Meus pais tem muitos amigos lá fora E os filhos desses amigos são meus amigos Então eu sempre mantive um contato assim Grande com o pessoal Você é um americano-brasileiro, brasileiro-americano Dá pra ver porque quando você ouve a música, o seu inglês Ele é muito bom Você não imagina que é um brasileiro cantando É de Gringo É de Gringo Pra nós aqui do Brasil é perfecto Então, mas eu vim com dois anos pra cá Então cresci aqui, sou mais brasileiro mesmo Mas eu sempre mantive esse contato Não sei, foi mais natural assim pra mim Minhas bandas que eu gostava mais eram a Blink, Sam 41 Enfim, eu... Sempre as minhas influências eram também em inglês mais Então eu cantava em inglês E a composição também foi natural e saiu em inglês assim Acho que eu queria fazer o que os meus ídolos faziam assim Bom, aí eu tava aqui no Brasil cantando em inglês E a galera falava Meu, não dá pra cantar em inglês no Brasil Você tá viajando Aí eu fui pra fora Voltei, fui pros Estados Unidos, fiz faculdade Montei uma banda de rock, pop rock com o pessoal, com os gringos A gente foi até bem, ganhamos um Grammy Amplifier Que legal Tocamos no South by Southwest, fizemos algumas turmas E aí a banda acabou e eu tava cantando em inglês ainda Aí fiz um projeto solo, logo que a banda acabou Já tava com algumas coisas Foi aí que eu conheci o Bruno E aí foi tudo muito rápido, né? Mas eu já tava morando lá fora Por isso, a música na verdade Tava fazendo uma coisa pra fora assim E acabou que... Que era o teu natural estando lá também, né? É, eu tava lá Enfim, todo mundo era pro mercado que eu tava Os amigos, enfim E aí, acabou que caiu na mão do Alok E a gente fez esse negócio que partiu daqui, né? No final Cara, que legal Que tipo de verdade que foi isso, né? Parece que todas as coisas, né? Caminham pra acontecer, cara As pessoas falavam que você não tinha que cantar em inglês, né? Chupa todo mundo Bom, outro som que a gente exportou pra gringa Foi Mais Que Nada Uma composição do Jorge Benjor Lançado no primeiro disco do cara Que na época ainda saiu como Jorge Ben Nos anos 60 Mais Que Nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Tá bonito! Apesar de ter feito muito sucesso aqui no Brasil A música só estourou lá fora por causa de uma versão em bossa nova Gravada pelo Sérgio Mendes É real Oh, oh, oh Ari, ai, oh Vá, vá, vá Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado Hoje eu quero ensambar Quarenta anos depois Mais Que Nada voltou pra boca da galera Só que é uma galera mais jovem Quando Black Eyed Peas decidiu fazer uma versão Que provavelmente você já ouviu E que explodiu Mas e aí, você acha que assim Depois de ter feito a Hume Now Que foi um sucesso tão grande Você se cobra, ou o público te cobra Você sente algum tipo de pressão De repetir? Não, a gente fez a Never Let Me Go Engraçado, né? Tipo, falam que ela é irmã da Hume Now E ela saiu meio que naturalmente também, né? Que foi meio que a sucessora, assim E ela ficou muito parecida mesmo Mas não é porque a gente quis fazer uma coisa muito parecida Foi meio que... Era o clima que estava rolando O clima que estava rolando E falou, putz E engraçado que o drop foi um assobio E a gente falou, cara A gente tentou mudar tipo pra outra coisa Mas não rolava assim A gente falou, mano, não é isso Vamos deixar, vai Um assobio de novo Mas eu tenho, sim, essa pressão Mas agora eu quero focar em fazer algo novo, né? A Hume Now, às vezes a gente fica com esse negócio na cabeça Tipo, eu preciso fazer outra Hume Now E não é... A gente começa a copiar e tentar fazer coisas E na verdade a Hume Now quando foi feita A gente não estava pensando em nada disso, né? Você tem que fazer algo que seja autêntico e novo Espontâneo, né? Do coração Não existe muito fórmula de sucesso, né? É, não existe Eu acho que você tem que fazer algo que realmente seja honesto E é isso que eu estou buscando fazer agora no estúdio Tem muita coisa nova por vir Final do ano, começo do ano que vem Tem... Bom, o Bruno Martins trabalhando muito com o Timbaland Que é um produtor dos EUA Gigante Tá fazendo... A gente tem algumas coisas juntos Talvez eu lance alguma coisa com ele também Então tem coisa... Bastante coisa legal por vir aí Que animal No dia dos jogadores de futebol O Brasil voltou pras playlists dos gringos Estamos falando do Ai se eu te pego do Michel Telox E você com certeza já ouviu e muito também Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Pô cara, depois então de que o Neymar e o Cristiano Ronaldo Comemoraram gols fazendo aquela dancinha Não teve mais volta A música explodiu nos quatro cantos do mundo E teve gente cantando Ai se eu te pego Em todos os lugares Ai se eu te pego 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 O Bruno e o Alok terminaram de produzir ela desse jeito mais eletrônico Que acho que E como é que o Alok te achou, Ziba? Como que ele ouviu essa música? Como ele ouviu o seu som e achou legal? Então, ele tava fazendo um negócio acho que pro Multishow Uma pesquisa? Não, ele foi alugar um estúdio do Bruno E ai o Bruno tava lá e ele falou Pô, mostra ai o que você tem E ai o Bruno falou Ah cara, tem esse cara aqui Tem essas músicas que eu tô fazendo agora Que era um trabalho bem recente assim E ele pirou Ele falou, nossa velho, vamos fazer um negócio e tal Aí ele me ligou Mano, quer fazer? Eu quero... Ah, e foi um momento que eu acho que O Alok ele tava em busca de alguma coisa mais cantada né? Com mais melodia Que é o... tipo O eletrônico hoje em dia ele tá indo mais pra essa linha pop Que tem música né? Não é só a batida e... Tem música com A e B Exatamente É uma estrutura mais... é mais pop né? O sucesso é esse eu te pego Abriu lá fora portas pra outros hits sertanejos Como por exemplo O que veio logo na sequência Que foi o Balada do Gustavo Lima Ou pros não tão íntimos assim O Tiて Lerê Che Tche Tche Lerê Che Tche Tchê Lerê Che Tche Lerê Che Tche Tá O que vocês não acham que... a gente percebeu que quando a música bomba mundialmente Normalmente tem algo que é universal Por exemplo uma onomatopeia Uma subiu, alguma coisa que todo mundo pode se envolver com a música O que vocês acham disso? Isso é uma parada que eu vi numa entrevista do Will.i.am Falando que depois que o Black Eyed Peas começou a fazer música mais eletrônica Mais voltada pra pista de dança Com kick reto e tal Putz, putz, putz Foi aí que o Black Eyed Peas deu realmente o grande salto de ficar gigantesco Eles já eram gigantes no primeiro disco lá quando surgiram e tal O mercado de pista de dança é muito maior, galera É um mercado que não acaba Eu não sei, cara, mas eu acho que ele é um mercado Muita festa, né? Muita festa É um mercado não tão visto pelo mainstream Só que ele é fábrica de hit Quem tá apostando nesse mercado aqui, né? Mas é real, cara Às vezes as pessoas não sabem Quem não trabalha com esse meio E eu fui descobrir isso Depois que eu fiz meu primeiro projeto de música eletrônica Foi o Dexter's Ali eu percebi o tamanho do universo que eu desconhecia, tá ligado? Porque a gente fica no nosso mundinho de ir na balada da nossa cidade, coisa assim E não sabe o tamanho da força que isso tem no país e no mundo, assim E no Brasil cada vez mais, né? É um gênero musical que é muito universal Não tem fronteira, não tem muita barreira Tem aquele negócio dos momentos também, né? Começou... Todo mundo começou a fazer um negócio assim, né? Começou a virar a linguagem nova, né? Linguagem mais moderna Mas sim, acho que a batida, né? Esse negócio de... Entra nas baladas Entra em um monte de lugar Exato, que você não vê, eu concordo As vezes é mais difícil entrar na rádio do que você entrar na mão de um DJ que vai te tocar, né? Bom, galera, pra vocês terem uma noção do sucesso A canção quebrou recorde, ficou semanas em primeiro lugar na Holanda Ficando 13 vezes no topo das paradas Outra prova que o tche-chirirê chechê che-chê tche-chê-chê dominou o mundo É a quantidade de tches que Não... A quantidade de filhos Tche-chirirê que tem por aí Tik-tik-tik- jug opioid, a gente não vai nem comentar Pra, né? Não voltar pra um assunto aqui de enomatopeia Nossa, que bombado Deixa pra lá O DJ cesp Space explicar o que quer dizer isso. Eu preciso primeiro saber o que quer dizer, enfim, outra prova de que o Tchê 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 dominou o mundo é a quantidade de participantes em reality shows desses de calor, de musicais, quantidade de gente que já cantou essa música por aí, cara. Polar até o soraiá Diba, como que é a experiência de ver a galera fazendo cover do seu som, cara? É muito louco isso, velho? Conta aí. Cara, é muito doido. Tem cover que eu acho muito ruim. Não, mas tem muita gente talentosa por aí, né? E é legal ver que realmente a galera vai lá, pega o tempo, pega o violão, tipo, deixa eu ver as cifras e faz, né? Uma coisa... O lance de inspirar outros artistas, né? É, de inspirar outros artistas, pessoas fazendo coisas parecidas, né? As mensagens das pessoas que você recebe também são muito legais, muito positivas. Mas é estranho, né? É uma sensação diferente, né? Ter o... Ver lá a galera, aí canta a letra errada, às vezes, né? Essas coisas... Tem umas vezes que você fala, tipo, meu, o cara tá viajando. E outras vezes você fala, nossa, isso aqui ficou diferente. É legal ver as outras seleituras, né? Que o pessoal faz, às vezes fazem versões diferentes. Tem uma versão do Nossa Toca que eles fizeram, que é muito louca, de um cover diferente pra caramba, curti pra caramba. Mas antes de todas essas músicas sonharem em existir, uma mulher abriu o caminho pra toda essa galera, usando somente a sua musicalidade e uma cesta de frutas na cabeça. E um pouco de fubá no chão, pra ajudar a dança, sabia? Não, isso é pra mim. Fubá no chão pra você escorregar. Minha avó falava, eu vou no baile do fubá. E é claro que a gente tá falando aqui da Carmen Miranda, na década de 40, só dava ela em Hollywood, tanto que ela chegou a ser a mulher mais bem paga dos Estados Unidos na época. Animal. Caramba. Além do sucesso nas telonas, ela também emplacou músicas imortais, como Mamãe Eu Quero, que marcou a cultura pop americana e já foi homenageada até em desenhos e séries. Mamãe, 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 mamãe I Quero, mamãe, you Quero, mamãe, I 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 Quero, mamãe. Just America, I Quero, mamãe. Ziba, quais são os planos pro futuro, cara? O que os fãs podem esperar aí? Planos pro futuro, tem um CD por vir aí, eu tô fazendo muita música nova com o Bruno. O CD é sempre novidade boa, mano. CD é novidade boa. Onde põe o CD inteiro? É, no Ziba. Fala CD hoje em dia, né? É, não, tem um álbum, né? Não, desculpa, falei errado. Eu tô fazendo muita música, eu quero lançar um projeto maior, assim, uma coisa que mostra, assim, trabalho, enfim, mais músicas, né? Pra o pessoal entender o que o Ziba é, né? Porque tem muitas colaborações, eu quero lançar mais coisas sozinho também. Vão ter colaborações também, mas tem coisas parecidas com a Herminal, tem coisas bem diferentes. Então, acho que ano que vem, começo do ano que vem, pode esperar aí. 2018 vai ter Ziba. 2018 vai ter um monte de coisa pra lá, Jax. Cara, eu queria agradecer a sua presença aqui, é muito legal. A gente, aqui no Pipocando Música, a gente gostaria muito que cada vez mais a galera, né, de música eletrônica, de rock, tudo se juntasse aqui. Pra isso aqui ser um espaço pra gente poder divulgar a música, pra gente poder falar de música, né, Jax? Exatamente, afinal, aqui o negócio gira em torno de música, então, muito massa, legal você ter vindo aí. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que sua agenda tá uma loucura, cara. E galera, vai rolar uma canjinha, mas sexta-feira vai ter a jam completa aqui no canal. Tia, solta o Kenobi e vem pro YouTube. 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 Obrigado.